Vai levando na perna direita, tocou para o Selva, que tentou limpar a jogada para o Pesca, é boa a bola, bateu, é gol! Gol da CBF! É do artilheiro, é do goleador, é do camisa número 9, Pesca! O Selva, recebendo a bola do lado esquerdo, aí a gente está vendo o lance no replay, o toque do Selva, depois de se livrar da marcação, deixou o artilheiro livre, e com o artilheiro não se brinca! De perna direita, ele mandou um foguete para o fundo do gol do Anderson, que dessa vez não teve nenhuma chance, amplia a CBF no ginásio Sérgio Luiz Guerra!